Olha, um homem foi encontrado morto com o corpo carbonizado em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o nosso Tiago Silva, porque ele tem mais informações. Ele esteve lá no local e atualiza a gente. E a reportagem primeiro, o Tiago depois. Então vamos acompanhar a primeira história da noite aqui, prontinha pra você. Roda. Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Lá na frente, onde está a guarda municipal, é um terreno, é um carreiro que corta essa região aqui da Fazenda Rio Grande. Aqui no bairro Santa Terezinha. E no final da manhã de hoje, uma pessoa que passava por aqui, acabou encontrando o corpo. E alguns detalhes chamam a atenção. Primeiro, pela violência empregada contra a vítima, que não está identificada. Segundo os primeiros detalhes, o pessoal isolou a área, preservou essa região aqui pra perícia. Mas a vítima apresentava ferimentos na região da cabeça. Pra dificultar ainda mais a identificação, tentaram colocar fogo no corpo, que a gente sabe por enquanto que é um homem. A guarda municipal recebeu uma informação de que ontem à noite, aqui num bairro em Fazenda Rio Grande, no Grale Azul, do outro lado da cidade, uma denúncia chegou de forma anônima, que uma pessoa tinha sido sequestrada, ouviram disparos de arma de fogo, retiraram uma vítima de dentro da casa. Pode ser essa vítima, pode ser essa pessoa morta aqui. E é isso que a polícia, a guarda municipal, as forças de segurança aqui, agora estão buscando, estão investigando. Estou com o guarda Ulubic, que foi um dos primeiros a chegar aqui no local. Como é que chegou a, pra vocês, denúncia do corpo e mais nada? Boa tarde, amigos da RIC TV Record. Chegou informações pra gente, solicitação na nossa central de comunicação, se referindo a, aparentemente, teria um indivíduo em óbito no local. A equipe deslocou até o local, chegou aqui e visualizou um indivíduo, aparentemente, meia idade, de cor parda, né, o qual estava com bastante sinais de violência, né, né, o indivíduo já se encontra em óbito, é, também tentaram atear fogo no mesmo ali, tá com o corpo parcialmente carbonizado. E a equipe fez isolamento da área, né, evitou até de, 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 de manusear ali, tanto o, 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 o indivíduo ali, quanto a área próxima ao corpo, até pra não obstruir qualquer tipo de provas, né. Já fizemos contato também com a polícia científica, a qual está deslocando pro local, aí, pra, por mesmo ter sido identificado posteriormente, né. Agora, Ulubic, chama a atenção que essa vítima sofreu bastante, né, tem um ferimento grande na região da cabeça, tentaram matear fogo no, no corpo da vítima, pra dificultar a investigação, um crime cercado aí pela crueldade. É, foi, deu pra ver ali que foi feito o emprego de muita violência nesse, nesse, nesse homicídio aí, né. É, não, não sabemos ainda, é, qual o motivo desse, desse, desse homicídio, né. Agora vai ficar a cargo da polícia civil aí, tá fazendo as investigações. Muito bem, agora sim eu quero falar com o Thiago Silva, já tá posto aqui com a gente. Thiago Silva, existe a possibilidade, uma desconfiança, de que o corpo seria de um homem conhecido na região por praticar diversos crimes, é isso? Boa noite, Thiago. Oi, Lúcio, boa noite pra você, boa noite pra quem está acompanhando o Cidade Lá de Itaparama. É bem isso, Lúcio, o pessoal do setor de investigação, da delegacia lá da Fazenda Rio Grande, recebeu uma denúncia, porque o corpo, ele foi parcialmente carbonizado, então não é possível nesse momento você fazer a identificação, a não ser com o exame de DNA. Mas a polícia recebeu a denúncia de que o homem morto lá, de uma forma bastante cruel, ele teria participação em vários crimes, inclusive um desses você acompanha de perto, foi a morte de duas mulheres, um duplo assassinato. Ele seria responsável por matar pelo menos cinco pessoas, seria um matador ali da região da Fazenda Rio Grande, e teria sido morto então por uma questão de vingança. A gente conversou com o investigador Vanderlei Caixão, da delegacia da Fazenda Rio Grande, que trouxe mais detalhes aqui no Cidade Alerta Paraná. Acompanhe. Nós estamos aguardando aí, dependemos aí da qualificação, né, da identificação nele junto ao ML, mas segundo informações e características e até mesmo denúncia feita na nossa delegacia, é que se trata da pessoa investigada por nós aí, que é autor de alguns homicídios aqui nessa região, nas proximidades aqui desse bairro aqui, entre o Santa Terezinha e o bairro Suzuki, aqui do lado. E gera alvo de investigação nosso, entendeu? E isso é uma briga por tráfico, né, por briga por local aí, pra ganhar área, né, ganhar território. E ele que foi investigado por quatro ou cinco homicídios aí, hoje foi vítima. E chama atenção aqui, Caixão, você que é um cara experiente, a maneira pela qual ele foi morto, né, porque foi assassinado, pelo menos na cabeça e queimado ainda. Isso, é, isso aí nós acreditamos aí até pelas denúncias que nós temos recebidos e trabalho de campo que nós realizamos hoje, depois que soubemos aqui desse homicídio, né, é briga entre eles, não é, é da mesma facção, né, é da mesma quadrilha aí que estão brigando entre eles aí. Então nós vamos aguardar a identificação junto ao IML, pra confirmar, né, que ele tá queimado, e na sequência vamos trabalhar com as informações que temos sobre os prováveis autores desse crime aí. É isso, Lúcio, se você tá vendo as imagens aqui, você imagina que o corpo tá lá no meião do mato, que não tem nada. Não, a 15 metros desse corpo aqui é uma área residencial, tem uma escola por perto, Santa Terezinha, é o terreno que liga, o Santa Terezinha, a Vila Suzuki, lá em Fazenda Rio Grande. E foi ali que queimaram o corpo, a população viu, a população sabe, e por isso chegaram no investigador, no caixão, né, do Vanderlei Caixão, e falaram, ó, o cara que tá morto aqui é o matador, é o cara que já matou cinco pessoas aqui no bairro, inclusive duas mulheres, e essa é a linha de investigação da polícia, Lúcio. Olha, Tiago, só pra encerrar a conversa, se esse cara teria assassinado essas duas mulheres que eu fiz a reportagem no Santa Terezinha mês passado, ele estaria num chevette com mais um atirador. O que que eu quero dizer com isso? Tem mais gente pra morrer, se for, hein, e o Cidade Alerta tá no caso e a gente continua acompanhando. Até já, meu amigo Tiago Silva.